Começar um vídeo diferente Mais um vlog ou outro eu terminei assim aleatório do nível Mas quero voltar a fazer o vídeo todo dia Então vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia Pessoas que não me acompanham, muito bem-vindo ao meu canal Meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Bento Gonçalves Cri o conteúdo de moradia, né? Faço vlog, mostro dia-a-dia Dou algumas dicas pra quem quer morar em Bento Assim como eu fazia em Gramado E falo de tudo pouco Tudo, tudo que vocês imaginarem eu vou falar aqui no meu canal Então seja muito bem-vindo ao meu canal Acabou de dar play lá no vídeo lá no YouTube, na minha TV Da Câmara de Vereadores que eu tô assistindo uns vídeos aqui Pra eu poder fazer algum conteúdo relacionado aos trabalhos dos vereadores E também da Prefeitura de Bento Gonçalves Que aliás, não é puxando sair de anão Eu vejo, acompanho, principalmente o do prefeito aqui E vou falar pra vocês Top, viu? Top trabalho do cara, hein? Não sei de que partido é e tal Mas enfim, o negócio é fazer o trabalho dele, né? Diferente do partido Ele tá fazendo um bom trabalho E pelo que eu vi, assim, tá top mesmo E eu também tô olhando mais o negócio dos vereadores também Pra poder criar algum conteúdo pra vocês Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo relacionado a falar Sobre o trabalho deles O que eles fizeram, o que eles não fizeram Eu acho que ia ser bem interessante Lá em Gramado eu não cheguei a fazer Mas agora eu vou começar a fazer também Tá? Aqui tá a pérola Procurando solzinho, né, bebê? Viu que eu tava filmando? Babando até o rabinho, né? O logo já chega a tua ração Ela tava lá, ó No outro vídeo Eu mostrei aqui pra vocês Isso aqui era da pia Eu tenho que tirar O outro eu já levei embora Tem uma carne descongelada Que a gente até ganhou Essa carne aqui do irmão da igreja lá Do Douglas Que inclusive foi quem alugou essa casa aqui Que ele ganhou umas carnes lá E ele acabou dando um pouco pra gente também Ele ganhou bastante carne E graças a Deus, né? A gente tá aí Vou ter descongelado pra eu poder separar E ver que carne que é, né? Enfim Nem lavei o elogio ontem Que vocês viram o vídeo Ainda tá uma baguncinha aqui Fui arrumar aqui, gente É a de um metro, tá? Aí o que acontece Essa peça aqui Ia custar 45 conto Só que era Acho que era top aquela lá Mas ele disse que era mais barato Mas era a que ele tinha no momento, eu acho, né? Não pode ser verdade Eu paguei bem baratinho lá em Gramado Imagina Em Gramado pagar baratinho numa peça Que é uma peça simples É só pra botar aqui Pra poder escorrer água, né? Aí tá, 17 pila sanfona Sanfona de um metro Só veio até aqui, ó Olha aí, ó Bom, pelo menos eu já deixei pronto Eu mesmo cortei aqui Não tenho a serra, né? Então eu cortei com a faca Ficou bem bonitinho ali É, quadradinho Agora o que acontece? Eu perdi 17 pila Eu perdi 17 pila Então agora E daí como vocês viram ali No outro vídeo Ó, tá ali, né? Ele tem que vir em diagonal Porque Ah, tenta que varrer aqui agora Eu cortei e sujou aqui, ó Aí ele fica assim, ó Aqui na parte Tá bem certinho na parte da gaveta, né? Mas a gente ainda vai trocar Ainda tem que trocar essa torneira Porque a gente tem a torneira elétrica, né? Que tá ali atrás Então eu ainda vou ter que arrumar Então ela vai aqui E ela é de virar, né? Você já sabe qual que é Então ela vai ficar bem certinha aqui em cima Vai ficar top, gente Top demais Tomara que ela ainda funcione Porque ela não tá funcionando mais direito, né? Então eu vou abrir ela depois pra poder arrumar Tá? Mas enfim Aqui eu já deixei pronto Aqui, né? Isso aqui na verdade vai no outro, né? Vai no que tá lá dentro Mas enfim Vamos lá Aí Eu comecei o vídeo, ó Aqui tá os vereadores Vou botar a pausa aqui Porque eu tô Tô editando vídeo também Outro vídeo Esse aqui é uma outra pregação De um outro pregador Lá do Rio de Janeiro O cara top Top O cara prega pra caramba Nossa, extraordinário Extraordinário O pastor adorou, né? Porque Eles são muito semelhantes São muito do jeito Tipo assim, ó Ama a Bíblia Ama a Bíblia Prega a Bíblia Prega a Bíblia Nossa, já falei do errado Mas os dois Têm a mesma ideia A mesma visão Em relação a A Bíblia E os dois têm o mesmo O mesmo formato Quase de pregação Tá? Esse aqui Esse pregador aqui Eu vou botar o nome dele na tela aí Esse pregador aqui Só tem um pulmão funcionando O outro pulmão Tá com três Tumores, né? Nódulos Não sei como é que fala Tá com câncer no pulmão O médico deu pra ele 18 meses de vida Só pra vocês terem uma ideia Tá? Lá é carioca ele Então, resumindo Os dois têm a mesma visão Os dois têm a mesma visão Em relação a Bíblia A pregação Ao estudo e tal E os dois têm Tipo assim Vou ser bem sincero Eu não sei Se tem o mesmo conhecimento Mas Os dois pregando Pra mim Eu não vi muita diferença não Porque tem informação Pra caramba E tem muita informação Pra caramba também Então tipo Os dois são extraordinários Tá? Extraordinários São os dois pregadores Que eu mais gostei de escutar Pregando a palavra Tem mais um também Que vai pregar no domingo No caso hoje Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer um vlog Aí pra vocês Então eu vou mostrar meu dia Pra vocês de domingo Tá? Mas enfim Eu tô Botei aqui pra editar Agora que eu meti nem, né? Botei pra editar esse aqui Aí eu vou dar uma editada nele Vou salvar Foi Mateus capítulo 5 versículo 1 Aí eu vou salvar ele daqui a pouco E vou editar o vlog Que eu fiz de ontem Que vocês viram Tá? E é isso Ainda tem que arrumar Eu ainda tenho que dar uma ajeitada na casa Porque Botei roupa pra lavar lá Que a Nadine vai chegar hoje E eu não arrumei a casa, né? Pra variar Eu acabei dando uma limpeza Mais por cima assim Né? Varria aqui e tal Lavei a outra louça Até não guardei Porque eu quero Eu quero já guardar direto na pia Mas ainda não guardei, né? Então eu vou Vou ajeitar aí primeiro Lavei a outra louça 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 Bem? Vamos Vamos Agora como vocês já sabem Eu vou almoçar Fazendo minha TVzinha Que eu nem sei Eu tava dando coisa de câmera de virador, né? É Mas eu vou trocar Vou botar outra coisa pra me olhar Pode ver comida Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui O que é que tu quer? O que é que tu quer que tu tá me pedindo? O que é que tu quer pra fora? Vamos lá fora? Vamos no banheiro Bora, vamos no banheiro, vamos, vamos, vem, 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 vamos, quer ir para fora, quer ir para o pé, vai no banheiro de novo, já está bonito para caramba, estava editando o vídeo ali, como vocês viram, acabei não fazendo as outras coisas para editar o vídeo, porque tem bastante coisa para editar no, a bateria está acabando, vou ter que botar carregar, então eu vou fazer as coisas, provavelmente vocês não vão ver, mas eu vou mostrar depois de pronto, esperar, ela precisa fazer as necessidades dela aí, vai para baixo, vai, pera, pera, não trema, vamos, 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 é o roxo, vai, porque aqui é a roça em sede, ninguém vai, daí não tem problema de amigar e tal, já tem na retreta, tranquilo, mas o cocô é complicado, aí eu vou esperar ela fazer as necessidades dela daqui, olha lá quem é que sempre vem para a porta, quando a gente vem aqui com a pérola, não precisa vir para cá, ela segue, aí a pérola vai voltar correndo, ela vai correr para dentro, cuida só, vamos pérola, vamos, para dentro, vamos, vamos, olha lá a princesa, quer ver, olha, saiu correndo bem louco, olha, está bem bonito hoje, graças a Deus, sol bonito, eu vou para seca, eu vou estender as outras, então vocês não vão ver, porque eu vou botar o meu telefone para carregar, tá, é isso aí. Olha aí quem chegou do retiro, eu subi ali buscar as coisas ali, aí buscar o nenê, e aí eu já pego, né, ai, 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 tu tá vendo o telefone, rapaz, tu não é para eu ir para o telefone, tu não é para o papai, é, cara, tu não pode eu ficar olhando para o telefone, isso que tá com a manca qualquer hora de trás, tu nem tá vendo a tela, é, é, não adianta para levantar a sobrancelha aí, meu, não adianta ficar levantando a sobrancelha, é, pode ter de olho, tô de olho em ti, rapaz, tô de olho, é. Dupe, já vem aqui, meu, 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 seu sapeco. Guiana, a gente tá aqui, recorre do retiro, guardando só porque eu dobrei, eu nem fui na parte da pia aqui ainda, na cozinha, né, de limpar essa coisa aqui, daqui a pouco eu vou, descer de lá fora a outra roupa lá que eu mostrei para vocês, não sei se eu vou conseguir usar, usei a GoProzinha que eu tenho ali emprestada, Tá tentando fazer um time-lapse, mas não é a mesma coisa, né? A qualidade é bem inferior, porque é antiguinho já também, né? Mas tá ali. Mais roupa pra estender. E eu vou botar de volta o telefone pra carregar. Meu estabilizador também tá sem bateria quase. Eu botei já carregar aqui. E vou voltar a botar a carregar pelo Power Bank mesmo. Pra eu poder ter bateria nos dois, né? Olha o Emanuel aí. Vamos usar o mochilo aqui. Hoje eu começo a estudar, a fazer teologia. Básica, né? Claro. Eu vou começar a estudar de verdade agora. Ali na igreja vai ter o curso. E aí a Nadine já vai junto já pra ficar lá. Porque até ali já começa o culto também. Já tá pronto pra... Pra ir pro... Já ficar pronto pro culto já. É isso aí. Vamos lá aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí mais no nosso dia. Tá bom? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.